Olá, tudo bem? O menor Oscar permite o filme a passar da sessão da tarde. É um filme de 2018, uma comédia romântica, talvez uma história de amor. Esse é um filme brasileiro do gênero comédia romântica, um filme baseado num livro de Mastipage. Vigílio esteve preparando um jantar após um longo dia de trabalho, quando recebe uma mensagem da secretária eletrônica. Do outro lado, na linha Clara, deixa recado colocando um ponto final na relação dele. Vigílio fica chateado se ao menos se lembrasse da existência de Clara. Perdido com a situação, ele vai atrás de seus amigos para tentar desvendar como pode ter se esquecido de algo tão importante assim. Esse é um filme brasileiro, talvez uma história de amor, um filme que a passar da sessão da tarde de uma comédia romântica de 2018. Se você gostou dessa notícia, se inscreveu no canal e tem mais notícias de filmes séries. Tchau!